Você já sabe que o Congresso Nacional está debatendo o Projeto de Lei 1985 de 2019. Esse projeto exige a presença de fisioterapeutas por 24 horas nas UTIs. A Câmara aprovou o projeto por unanimidade e apenas cinco dias depois ele já estava na pauta do Senado. Mas tem muita coisa que você pode ainda não estar sabendo. A tramitação de um projeto de lei não é um processo que respeita um padrão. Isso porque existem muitas variáveis em jogo. Se você quer saber o que aconteceu antes, durante e depois da chegada do Projeto de Lei das 24 Horas de Físio em UTI lá no Senado, fica com a gente. Trouxemos cinco convidados especiais para te contar essa história. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e T.O. em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos no episódio 62. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, do Crefito 3. E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3. Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção de podcasts no Crefito 3 tem bons profissionais que atuam nos bastidores, fazendo tudo funcionar direitinho. Nosso editor é o Rodrigo Cavalheiro, a arte fica a cargo da estagiária de design Edwina Azevedo e a Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast. Depois do tombo que a gente aqui da comunicação levou na semana passada, quando o Senado tirou de pauta o projeto de lei que determina a presença de fisioterapeutas nas UTIs, e a gente acabou ficando sem pauta e sem episódio daquele podcast, a gente fez uma entrevista ampliada para essa semana. Aproveitando o tema do PL 1985-2019, a gente vai debater os bastidores da tramitação de projetos como esse no Congresso. Para isso fizemos uma dinâmica diferente. De uma vez só, a gente recebeu para uma entrevista o presidente do Conselho Federal, o doutor Roberto Cepeda, direto de Curitiba, o presidente do nosso regional aqui de São Paulo, o doutor José Renato de Oliveira Leite, a deputada federal, autora do projeto Margarete Coelho, de Teresina, no Piauí, e trouxemos ainda duas figuras importantes da Comissão de Assuntos Parlamentares do Cofito. A doutora Jussara Castro, fisioterapeuta, também direto de Teresina, e a doutora Carla Benck, advogada direto de Brasília. E eu fui direto ao ponto com o doutor José Renato. Eu queria saber dele, o que mudou para você com relação à política, depois que passou a participar da CAP do Cofito? Ah, Mônica, mudou muita coisa, né? Como você mesmo falou, quem está de fora não conhece nem os bastidores do Congresso Nacional, nem o funcionamento da máquina. A máquina ora mói para frente, ora a máquina mói para trás. E assim, é um aprendizado muito grande. Primeiro, lembrar que tem muita gente boa no Congresso Nacional. Muita gente que produz, muita gente inteligente, e muita gente interessada no desenvolvimento do nosso país. Isso é fato. Aquela visão que a gente tem externa de que o Congresso não faz nada, não é verdade. O pessoal trabalha e trabalha muito, gente. A hora que a gente entra ali, a gente liga no 220 e não para mais. Desde o primeiro minuto até a última hora que a gente sai. E o trabalho é intenso. O trabalho é de bastidor, é de casa em casa, de gabinete em gabinete. Porque os deputados, os parlamentares, os senadores, em especial os deputados, estamos aqui com a deputada Margarete Coelho, eles precisam entender as nossas necessidades. Quando a gente fala nossas necessidades, não são necessidades individuais. necessidades de uma categoria, alinhadas à necessidade da sociedade. Esse é o trabalho. Acho que talvez o mais difícil do parlamentar seja isso. Unir essas necessidades e procurar os caminhos dentro da engrenagem do Congresso Nacional para os trâmites para aprovação de um projeto. Doutor Cepeda foi o criador da CAP em 2008. Eu pergunto, o que era a fisioterapia e a terapia ocupacional antes e depois dessa comissão? Nós iniciamos a CAP apenas com um assessor parlamentar lá atrás. E daí nós vimos a necessidade de só um assessor parlamentar que entenda do processo não é o suficiente. É necessário, sim, como muito bem falou o presidente do Crefito 3, daquela voz que fala da questão técnica, da necessidade social, da capacidade do profissional de resolver problemas de saúde. E assim nós atuamos. Nós hoje temos vários plantonistas da CAP. Temos aqui dois dentro desse bate-papo, né? Doutora Jussara, doutor Zé Renato. E temos colegas de outros estados, de outros crefitos. E com essa articulação técnica e política, nós conseguimos tramitar hoje com mais propriedade e convencer, na verdade, um deputado ou um senador. Até porque ele é um leigo. Ele não sabia o que era a fisioterapia, não sabia o que era a importância da fisioterapia. E tudo isso eu não tenho dúvida. Que nós vamos colher bons frutos, já colhemos muitos bons frutos. E em pouco tempo eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma história de sucesso para todos nós. Gostaria de saber, deputada Margareth Coelho, como é o trabalho do deputado? Porque as demandas são muitas da sociedade, de vários grupos ou da sociedade como um todo. Como é esse trabalho de acomodar esses interesses da melhor forma? Ou de priorizar as pautas? Esse é o grande desafio do deputado, um dos grandes desafios. Como é que isso é trabalhado, deputada? Olha, realmente, cada um de nós chega lá para um caminho diferente. São os 513, cada um chega com sua bandeira, cada um chega com a sua pauta. Mas nós sofremos, ali eu digo sofremos não no termo, na forma pejorativa, mas nós recebemos influxos de todos os lados, de todas as categorias, principalmente dos movimentos sociais. O projeto já estava tramitando na Câmara há algum tempo. A atuação dos representantes da fisioterapia foi, então, fundamental, certo? Além disso, o cenário de pandemia, mas faltava convencer as lideranças na Câmara. Nós tivemos um argumento forte para colocar em pauta. Então, a primeira questão foi convencer os líderes de que o texto era bom, convencer os líderes a votarem a urgência. Só para quem nos ouve ter a noção do que seja votar a urgência de um projeto, nós precisamos de 257 assinaturas de parlamentares. São 257 dos 513. Gente, é a metade da casa mais um para pedir a urgência. E aí, depois, para colocar a urgência na pauta, passa de novo pelo colégio de líderes. Então, por mais que, no meu caso, como parlamentar, eu tivesse comprometida com o projeto de leis, se eu não tivesse contado com a categoria de vocês, com a pressão de vocês na base, com a diligência dos representantes de vocês, indo a cada bancada estadual, indo a cada líder, e fazendo esse trabalho de formiguinha, nós não teríamos conseguido. Agora, um outro lado da questão. A deputada contou a respeito de como foi esse esforço, batendo de porta em porta, de cada um dos 220, vamos conversar, vamos votar favoravelmente. E, Carla Benck, e o trabalho da assessoria parlamentar? De que forma vocês fazem esse trabalho? E de que forma vocês lidam com as forças opostas? Porque, ok, nesse caso do projeto da deputada Margarete Coelho, me parece que o cenário, apesar de trabalhoso, ele estava mais favorável. Mas, em outras questões, o cenário não é tão favorável assim. Tem muitas forças em oposição e em choque. Como é que a CAP faz esse trabalho? Tanto para decomber a própria pauta, quanto para se prevenir, quanto às pautas opostas. É, como foi muito bem falado ali, a gente faz um trabalho que... É um trabalho de formiguinha, que muita gente não vê, não percebe, mas é um trabalho diário, constante. No caso desse projeto das UTIs, nós tivemos uma grande vida, a deputada Margarete foi exemplar, porque ela comprou mesmo essa briga e levou à frente. Então, isso é um apoio inestimável para nós, que nos ajuda muito. Mas, na questão das outras matérias em geral, a gente tem que trabalhar com a maior gama de parlamentares possível, porque levar bons fundamentos é tudo muito na base dos argumentos técnicos. Acho que um bom argumento técnico, levando à verdade, não tem quem não se convença. E é isso que o Conselho, por ser muito técnico, ele tem uma boa estrutura para isso. Por meio das notas técnicas, a gente consegue convencer os parlamentares do posicionamento que a gente está colocando. E assim a gente vai levando. E muito mesmo do trabalho, desse trabalho que se enxerga, o que chegou ao final de uma transição, foi aprovado ou rejeitado, muita coisa não chega lá, porque um grande trabalho é a gente evitar que se chegue lá. São aquelas matérias negativas, que elas vêm enviesadas, que podem ser muito prejudiciais para os profissionais e a própria população, e que não fica muito claro para os parlamentares disso. E o trabalho que a gente tem muito é evitar que elas evoluam, evitar essa tramitação. Isso não chega ao profissional. Aparece, então, que dá essa falsa sensação de que nada se está fazendo. E a maioria das matérias, a grande maioria, infelizmente, são matérias que a gente tem que evitar que se aprove. Poucas são propositivas que a gente consegue chegar ao final aprovando. uma grande maioria, a gente tem que trabalhar para que elas não evoluam dentro do parlamento. Mas o trabalho, no geral, é muita discussão técnica, os fundamentos bem embasados, uma narrativa forte, mesmo como falou a deputada, para que o parlamentar se sinta confortável em defender aquela matéria e te ajudar na aprovação dela. Eu acho que o primeiro desafio é convencer o deputado. Primeiro deputado, aquele que vai encampar o projeto de lei. E uma vez ele convencido, como foi o caso da deputada Margarete, ele abraça o projeto e luta mesmo por ele e faz de tudo para ser aprovado. Então a CAP funciona mais ou menos dessa forma. Indo de deputado e deputado, de casa em casa, levando todos os argumentos técnicos, obviamente, para aprovação ou não aprovação de um projeto, para que a coisa caminhe e tenha um fluxo mais tranquilo. Agora, dá muito trabalho. dá muito trabalho. Uma primeira pergunta que a gente ouve muito é número. Número, número. O que mais nos chama atenção é o número. Qual o número de pessoas envolvidas? Qual o número de beneficiados? Quanto vai custar esse projeto? Da onde vai vir o dinheiro para bancar todo esse projeto? E a gente tem que levar, obviamente, informação ou subsidiar o deputado para que ele vá atrás da informação para tentar aprovar o projeto de uma forma menos traumática mais tranquilo. É claro que é um trabalho arquitetado, é claro que é um trabalho planejado e, como já foi citado aqui, o doutor Roberto Cepeda foi o mentor, é o mentor desse trabalho, ele que nos coordena dessa Câmara, mas a nossa assessora parlamentar, ela nos fornece muitas informações técnicas sobre o funcionamento do Congresso. Sem ela, não seria possível a gente agir e, obviamente, atuar da forma que nós atuamos isso na CAP. Então, aqui eu deixo o meu agradecimento também para o doutor Roberto e a doutora Carla Pinto. Foi dito aqui sobre a dificuldade de os deputados enxergarem o que efetivamente fazem as profissões. Existe um espaço para trabalhar isso na CAP, Carla? Ah, muito espaço. E essa é a questão. A gente sempre tenta levar o mais amplo da atividade, demonstrar todas as suas facetas, todas as suas possibilidades. Por isso que a gente procura atuar no maior número de projetos possíveis e levar sugestões aos parlamentares de todas as áreas que a gente sente necessidade de aprimoramento ou que recebe sugestões. A gente sempre tenta colocar na discussão isso para ampliar mesmo e para que tenha uma nova visão do profissional. Por quê? Porque com o tempo tudo vai evoluindo. As profissões também são assim e elas têm que se manter atualizadas sempre. Então, a boa parte do nosso trabalho é isso, é levar todas as possibilidades que os profissionais têm. E aí, de um outro lado, deputada, quando a gente organiza muita informação, além da informação política, vem a informação técnica. Como é que o gabinete faz para absorver isso tudo, que é uma das demandas das diversas dentro de movimentos sociais, dentro de tudo isso? Como é que o gabinete trabalha isso como estrutura enxuta? Como eu te disse, nós temos um gabinete enxuto, mas nós temos bons consultores. mas o doutor Zé Renato dizia, olha, a gente precisa que o deputado não saiba. Mas é que o doutor Zé Renato é impossível. Ninguém vai conseguir dominar porque é todo o conhecimento da humanidade que passa ali. Mas a questão mais específica, tem que cada categoria fazer. Cada categoria tem que estar muito bem estruturada, muito bem representada. Sabe? Não adianta um pelego chegar lá com uma pasta debaixo do braço e... Não, tem que trazer subsídio para a gente. Nós... Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Então, é muito importante o trabalho de vocês. Eu e o meu gabinete... Olha, só para você ter uma noção, dá uma andadinha ali no corredor do anexo 2. São 20 e tantos auditórios, do lado e do outro, pares e ímpares. E passe naquele corredor que você vai ter a noção do que seja a Câmara. Não se preocupe com o plenário. O plenário é aquela da muvucona, mas passe no corredor. Do lado direito tem um debate sobre a questão indígena, do lado esquerdo tem uma questão dos afrodescendentes, do outro lado tem uma questão da mulher, do outro lado tem violência doméstica, do outro lado tem violência urbana, do outro lado tem questão do crime organizado. E vá, que você vai ter uma noção do tamanho desse quebra-cabeça com o qual a gente convive todos os dias. Eu sempre falo que o parlamentar não é que ele não conheça os assuntos, ele sabe de tudo um pouco, ele é um generalista, ele conhece todos os assuntos, ele tem que conhecer um pouco. É muito claro que o aprofundamento é bem que a doutora falou, cabe aos especialistas isso e a consultoria da Câmara que dá todo o suporte. Então, humanamente é impossível todo mundo conhecer no detalhe todos os assuntos, mas eu me admiro porque a capacidade dos parlamentares e sim, de conseguir agregar tantos temas diferentes e discutir com propriedade, levar para frente essas pautas. É admirável. Doutor Roberto Cepeda, a gente tem um histórico dos resultados antes da CAP e durante a permanência, a atuação da CAP. Dá para a gente ver uma diferença no relacionamento do sistema como um todo para a fisioterapia, para a terapia emocional e, obviamente, para a sociedade? Então, eu posso afirmar que isso mudou bastante do que era e o que a gente tem hoje. Até pelo trabalho dos nossos colegas toda semana. Isso faz com que eles levem a fisioterapia, a terapia ocupacional semanalmente para vários parlamentares. Então, há alguns parlamentares que já estão com a porta escancarada, sabem que hoje existe um sistema com fitocrefito, sabem e respeitam os nossos colegas enquanto membros não só de articulação política, mas de ciência. Nós temos aqui entre os nossos plantonistas e colegas que estão semanalmente pessoas que são referências nacionais na fisioterapia. A gente sabe do trabalho do Dr. Zé Renato, ele antes de ser o presidente, ele já tinha uma referência dentro do Incor, ele é uma referência nacional e eu poderia falar isso de todos os membros hoje dentro da nossa CAP. e claro que é um momento também de eu agradecer a todos eles. Eu gostaria de saber duas coisas. Depois de aprovado esse requerimento para urgência, como foi o trabalho seu para conseguir o voto dos seus colegas? E a segunda pergunta é, bom, dentro da Câmara você tem algum controle sobre o processo? É a sua casa. Quando vai para o Senado, o projeto é seu, você tem algum nível de controle sobre essa tramitação no Senado? Não, não, absolutamente nós não temos. Nosso trabalho aí a gente vira também força social, a gente vira também militância, a gente vira também organização social, enfim, a gente também vira movimento. E o primeiro trabalho que a gente faz é tentar com algum parlamentar que tenha afinidade com o tema, com algum senador ou senadora que tenha afinidade conosco, seja uma afinidade de bancada, seja, e lá a gente faz muitas amizades pessoais, lá também possuem redes, que alguns chamam de panelinhas, os grupinhos, nós também temos as nossas redes lá dentro, por onde a gente trafega e por onde a gente se comunica. Então, o nosso trabalho mais é nesse sentido de conseguir que algum parlamentar solicite a relatoria, conversar também com os líderes, no sentido de que os líderes apoiem, porque uma coisa que as pessoas precisam saber, tudo passa por liderança, primeiro que a pauta é feita no Colégio de Líderes. Deputada, e o que é o Colégio de Líderes? Cada partido tem um líder, às vezes os partidos se reúnem e formam um grande bloco, que é o caso do meu partido, que é chamado de Centrão, formam um grande bloco e esse bloco tem um líder, fora isso tem o líder da maioria, o líder da minoria, o líder do governo, o líder da oposição. E nós temos também uma liderança da bancada feminina, a bancada das mulheres é a única bancada que também possui uma liderança que senta à mesa como se fosse um líder de partido, com os mesmos direitos, com voz e voto. Então, toda a pauta da casa é feita ali no Colégio de Líderes. Então, como é que eu consigo o voto? Eu consigo primeiro conversando com a liderança de cada partido, depois a liderança de cada bloco, depois vamos para o Colégio de Líder, conseguimos a pauta no Colégio de Líder e depois nós vamos detectar as resistências e tentar negociar. Aí chega a hora de você negociar. Aí a gente viu tudo muito fácil, aparentemente fácil na Câmara e pensa, bom, o Senado também vai ser um passeio, porque já está pacificado. Se os deputados lá na Câmara entenderam que é, sim, um projeto a ser aprovado, senadores vão só referendar. E aí veio a frustração de não que não tenha sido, não foi nem discutido, isso gerou uma certa, uma expectativa frustrada. O que é possível falar sobre o que aconteceu? Por que não foi tão fácil quanto quem estava por fora do assunto esperava? Olha, acho que nós precisamos construir esse acordo no Senado também. Nós estamos num período de pandemia, com sessões virtuais e é muito difícil a comunicação. Então, foi muito rápido o intervalo entre a votação na Câmara e a chegada ao Senado. Não houve tempo realmente de nós termos feito esse trabalho, de amadurecer o texto, de debater, de construir os acordos no Senado. Então, acho que foi mesmo uma questão do tempo, de esclarecer, de mostrar a importância, de dar a conhecer o texto aos senadores, aos líderes, enfim. E também houve, vamos dizer assim, o infortúnio de o relator nomeado não ter concordância com o projeto, então, houve esse trabalho. Porque, no caso, quando o relator concorda com o texto, ele pega o texto no sentido de aprovar, ele mesmo constrói os acordos, ele mesmo busca os diálogos, ele mesmo constrói. E aí, a militância vem junto, vem, vamos dizer assim, os movimentos sociais e vem a sociedade civil organizada, no caso de vocês, o Cofito, enfim. Então, acho que foi isso, foi mesmo falta de tempo para que nós amadurecesse, no que a gente desse a conhecer o texto aos senadores e senadoras. Então, talvez, a melhor coisa que poderia acontecer com o PL seria a retirada de pauta naquele momento. Foi a melhor escolha. Sim, sim. Eu creio que sim, até porque correu o risco dele ser rejeitado. Se ele fosse rejeitado, ele não poderia voltar mais nessa legislatura. Ele não poderia mais voltar agora. A gente só pode colocar, vamos dizer assim, com uma segurança de que nós temos um apoiamento necessário. Sem isso, é muito ruim porque se for rejeitado numa legislatura, não volta mais na mesma. Tem que voltar na seguinte só. é muito natural essa questão de um projeto estar pautado e não ser deliberado naquele dia. São muitas construções por trás, são muitos assuntos que estão permeando as discussões, então, muitas vezes, entra um outro muito mais. Eu lembro nessa semana que ele foi retirado e tinha uma medida provisória que era crucial os senadores votarem, então, eles priorizaram as discussões, tanto que no dia que era para ser aprovado o projeto, a sessão ordinária de votações foi cancelada do Senado para que eles fizessem uma sessão de debates, e nisso entrou também a discussão dessa medida provisória que é muito relevante estar com o prazo apertado para votar, então, existem vários fatores que influenciam. Nessas intercorrências também. Isso, muitas vezes, não é só a questão que era certo que o projeto ia votar. A gente nunca tem como certo, certo, a gente está trabalhando sempre até o último minuto porque pode muito acontecer isso. Teve a questão das emendas se foram apresentadas as emendas ao projeto, então, elas têm que ser avaliadas antes de ser levadas para a discussão em plenário, para quando for a matéria ir bem acordado para não ter nenhuma surpresa na hora da votação. Então, muitas vezes, é melhor um passinho para trás para depois a gente avançar com segurança e firmeza. É importante destacar. Eu acredito que o trabalho de bastidores, o trabalho de gabinete, ele é fundamental. Desta vez, especialmente desta vez, ficamos muito surpresos com a rapidez com que ele chegou ao Renato. Isso foi muito bom, mostrou o peso do projeto, provavelmente. Mas, no entanto, não tivemos aquele trabalho ou aquele tempo que nós fizemos exatamente na Câmara dos Deputados de ir de gabinete em gabinete mais uma vez, solicitar o apoio, mostrar a importância do projeto, do benefício, a pressão em Brasília, a pressão no próprio Estado e isto é fundamental. Portanto, lembrar também que o deputado, o deputado federal, ele está muito mais próximo da sociedade do que o senador. O deputado, ele é o representante do povo, é o representante da sociedade. Enquanto que o senador, o senado, ele representa, em tese, o Estado. Então, em algumas situações, não existe uma proximidade tão grande ou, talvez, a pressão que a gente faça aqui fora não exerça tanta força no Senado Federal. Por isso que a gente precisa dos deputados junto com a gente nessa caminhada para que a gente dê um passo com mais segurança. Quando se tem a pressão da classe e com o apoio do deputado ou de uma bancada, o projeto, ele tem mais efetividade e de sucesso. E é isso que a gente vai estar construindo aí, essa temática com o projeto de 1985. Já chegamos até aqui, é questão de honra, é questão de necessidade, ele precisa e deve ser aprovado e o que depender dos membros da CAP, dos regionais, do Conselho Federal e de todos os participantes, certamente, junto com o Poder Legislativo, junto com a deputada, junto com a bancada, nós vamos fazer o possível para que esse projeto seja aprovado. A sociedade precisa, o Brasil precisa e a nossa profissão também precisa desse reconhecimento. doutora Jussara, a CAP é uma boa experiência para a construção de acordos? Eu já tenho há uns 3, 4 anos que para a CICCACA, eu considero essa uma das mais importantes experiências minhas enquanto profissional na bioterapia, em prol, do desenvolvimento da nossa profissão e, principalmente, logicamente, como foi dito por todo mundo, todas as nossas ações, elas são voltadas, realmente, em defesa do interesse da sociedade, que é para isso que os conselhos realmente existem. e, para mim, foi uma grata surpresa a minha presença na CAP e por tanto que aprendi ao longo desse período. É lógico que todo esse trabalho é um trabalho, na verdade, de convencimento, vocês discutiam sobre acordo e essa é uma palavra que foi bem colocada pela deputada, às vezes, mal interpretada, mas, na verdade, isso tudo faz parte, realmente, de um jogo de grande convencimento, de um grande jogo de convencimento, melhor dizendo, que, muitas vezes, você tem matéria circulando e que estão tramitando com um determinado deputado e que, na verdade, eles atendem a, logicamente, demandas da sociedade que, muitas vezes, eles não têm o domínio, obviamente, de tudo aquilo que envolvem. Então, por exemplo, o que eu mais pontuaria nesses últimos anos que nós temos participado, além da grande batalha, do grande percurso que foi o PL, isso das esteticistas, que foi, realmente, um grande construto, isso, uma grande conversa que se passou aí ao longo de muito tempo, até que se chegasse, realmente, depois de muitas discussões, de ceder de um lado, de conversar, de convencer do outro lado, também, até que nós chegássemos, realmente, à reglamentação, da estética, da profissão de esteticistas, e tentando, também, ali, preservar o espaço e o fazer do profissional da fisioterapia. Eu acho que esse é, realmente, o grande papel, realmente, da CARA, fazer essa defesa das nossas condições, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, e, principalmente, levar esse esclarecimento, porque, às vezes, você acaba tendo uma matéria que tramita e você não chega no resultado mais apropriado para a sua categoria, porque a gente não conseguiu convencer adequadamente o outro lado. A gente ainda queria destacar um recado do presidente do Conselho Federal, o doutor Roberto Cepeda. Mas dizer para quem está nos ouvindo dele participar disso tudo. Ele é um cidadão. Ele tem que olhar para os parlamentares. Ele tem que saber o que o parlamentar fez a favor da sociedade. Ele tem que saber quem construiu o prédio, quem não construiu nada. Quem que é o engenheiro da obra pronta? Quem que é o engenheiro que começou a fazer essa estrutura? O problema, às vezes, é que as pessoas não valorizam e não não querem saber da história de uma profissão ou da história de um parlamentar. E a história é tudo. A história de uma pessoa, a história de uma profissão, a história de um país. É ela que faz se você, como bem colocou o Túlio, qual foi o início e como é que você está hoje? Quem construiu tudo isso? As coisas não se constroem do nada. Então, eu acho importante, às vezes, o nosso profissional, ele olha e quer que alguém construa para ele. Ele faz parte disso. E ele faz parte disso também quando ele vota. Vota em pessoas que sabem que vão construir. em pessoas que não estão ali. Como a gente sabe que tem muitos parlamentares que fazem, a gente também sabe que tem alguns parlamentares que, lamentavelmente, não olham para a sociedade. E depois dessa rica troca de experiência sobre tramitação política, chegamos ao fato ou fake desta edição. Para quem ainda não conhece, é o seguinte, a gente traz três afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou se são fake. Vamos, então, à primeira afirmação de hoje? Mônica, diz para a gente, a tramitação do PL 1985 barra 2019 na Câmara foi bem fácil e, por causa de erros na CAP, ela foi adiada no Senado. Isso é fato ou é fake? Túlio, olha, são vários fakes em uma afirmação só. A gente trouxe a deputada para esse episódio e quem a ouviu sabe que na Câmara foi uma luta de muitos rounds e em nenhuma delas foi fácil. Sobre a tramitação do Congresso, o que já dá para dizer é que não seria natural aprovar o projeto naquela rapidez. A CAP do Cofito está, sim, bastante atenta à tramitação. Depois dessa chuva de fake, vamos para a segunda afirmação. Estamos com sorte com esse projeto, pois a deputada Margarete Coelho, que é autora dele, tem muita influência sobre os senadores e conseguirá aprovar rapidinho esse projeto. Isso é fato ou é fake? É fake, né? Isso aí é fake. A própria deputada falou que no Senado, agora, ela se tornou uma militante. Ela não é a deputada federal, né? Ela é tanto quanto a CAP do Cofito, né? Ela está lá torcendo e lutando para que seja aprovado. Ou seja, né? O Senado é uma instância de poder independente. E todo o trabalho de costura, de construção de acordos e de convencimento tem que começar tudo de novo. É óbvio que o papel da deputada é importante, mas ela é apenas mais uma peça nesse cenário. E será que a terceira afirmação também será fake? Cabe aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais apenas acompanharem o andamento de projetos como este no Congresso, pois a participação de não-parlamentares é vetada pelo regimento interno das duas casas legislativas. Isto é fato ou é fake? Antony, essa aí também é fake, né? Para começar, participação de processo assim é direito do cidadão, é direito de todo cidadão. E mais, o recado final do presidente do Conselho Federal, ele foi muito claro. Profissional, participe, é um direito seu. E a deputada, no início desse episódio, ela deu a dica, né? Que foi a pressão e a contribuição do sistema Confitocrefitos que mais pesou para que o projeto andasse na Câmara. É isso aí. E esse foi o fato ou fake de hoje. E com essa discussão tão rica de hoje, a gente espera, né? A gente deseja que a gente tenha se redimido com você por não termos conseguido finalizar um episódio na semana passada. E a gente agradece também os nossos convidados tão ilustres, né? E assim concluímos essa edição 62 do podcast Fisio e Teói Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca e da Mônica Farias. E a edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. Gostou do tema de hoje? Bom, então compartilha com os colegas. E até a próxima semana. Até! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto